E aí manos, tranquilo? Eu sou o GQ, estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês dessa vez aqui no Stormworks, galera. E se liga só mano, isso daqui é o interior de um avião tiozão. Hoje nós iremos aqui fazer outra expedição, aí tiozão pilotando esse avião muito louco. E dessa vez eu não tô sozinho, galera. Cadê o meu amigo aqui? Ô fi! Eita! Suspeito que ele esteja no banheiro aqui. Ô fi! E aí fi! Toma, que vergonha mano, desculpa aí tio. É, dá descarga aqui ó. Ô cara! Ó, tem um bom papel higiênico grudado no seu pé aí fi! Ai! Cê é louco? Manda um salve pra nós aí Ronaldinho. Salve aí galera, beleza? Tava ali fazendo um totô né, mas já terminei já. Bem susto né mano? É que o Ronaldinho ele fica com o estômago meio zoado quando vai voar né Ronaldinho? É, já dá nervoso mano. Cê é louco. E galera, lembrando que o Ronaldinho também está gravando. Passa no canal dele lá, dá uma moral, se inscreve tá ligado? O cara traz muito conteúdo bacana hein? Tamo junto aí e vambora. Bora fi! Bora! Vamo lá então ó, avião da Bolt Gaming tiozão. Nossa, esse avião é bem feito hein mano. Esse aqui é top, é alta hein. Eu abri a porta aqui só pra entrar um ar. Pode crer ó. Ronaldinho, a gente tem que fazer essa parada junto hein mano ó. Tá vendo esse engine troll aí do seu lado? Taca no 70. 70. Ai ai, peraí. Ai! Ai! 62! Sobe avião! Sobe! Você se ligou? Liguei. Ai, que isso! Meidei já? Meidei já? Eu apertei que... Mano, o avião rachou velho. Eu apertei o botão ali. Que botão... O que que esse botão faz tiozão? O bagulho é o avião? Caraca mano! Ah, velho. Não, peraí. Ele tem que voltar mano. Volta, volta. Abortar missão tio. Caraca mano. Deu errado Ronaldinho. Agora a caroçada vai ser subir nele de novo, tá ligado? Ô, o bicho é mó alto mano. O negócio é mó difícil velho. Isso aí é louco mano. Nossa senhora, que lag mano. Bagulho fica menos 4 fps galera. E isso daqui acontece por causa aí do servidor mano. Eu acho que não tem servidor aqui é... Sul-americano, tá ligado? Mas é da hora né mano. Multiplayer desse jogo aqui é mó bacana velho. Lag tá menos 15 aqui galera. É pra... FPS negativo. O FPS negativo mano. É. É em ritmo aqui galera. Em ritmo de natal pra vocês verem ali ó. Tem até gelo ó. Isso, mano. Então é FPS, tem que acompanhar né. Menos 15. E a gente sabe que é lag no servidor porque tipo assim, a gente tá gravando aqui ó. O contador de FPS fica cravado em 60, 50, tá ligado? Só que o lag do jogo aqui mano é... É difícil. Nossa senhora, ai, ai. Tô ruim das pernas hein. Tô conseguindo pular velho. Tô conseguindo pular velho. Tô conseguindo pular velho. Deixa eu ligar aqui o... O Avion. Eu acho que a gente não pode apertar aquele botão velho. Eu também acho que não. Eu só acho. Ah, lag, 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 lag. Pulei. As pedras. As pedras. As pedras. A coisa que sobra é a caixa preta né. Por que que eles não fazem o avião com o material da caixa preta? Você acha que fica muito pesado né mano? Será? Eu acho que fica hein mano. Eu já pensei nisso velho. Tá. Tá louco. Pelo amor de deus. Ah, mas eu tenho um aqui ó. Quer ver? Isso aqui você vai curtir ó. É aquele Special Edition. Esse daqui é o... Ó. Esse é top ó. Ó. Esse aqui parece ser tipo o quadril da fumaça. Você é louco. Nossa mano. Era aí que deu um server slowdown aqui pro Ronaldinho. Server slowdown tiozão. Ronaldinho is slow in the game aí tiozão. Você é louco mano. Mentira. Tá rodando lisinho. Que graça. Ah mano. O que mata o jogo é isso velho. Só essa... Essas quedas né mano. É. Ah que porcaria. Porque se você ver quando a gente grava no single player não dá nada disso né mano. É. Roda de boa. Pode tirar o que for velho. Mas assim. Eu percebi que o lag fica muito grande aqui na base. Só que é quando tem muita informação. É. Uma parada desse tipo. Vixe. Eu tô tirando no avião da rota aqui mano. Soba aí filho. Isso tem até escadinha filho. Ah esse tem. Isso aqui é. O negócio é bem feito filho. Tamanho do floco de neve ali. Caceta mano. O que é esse botão aqui velho. Cacionei o botão do cinto. Cê não tá sentado não né. Não. Beleza. Vou sentar. Vai em pé mesmo tio. Não dá nada não mano. Aqui é. Não dá não. Formado tiozão. Formado na força aérea brasileira aqui ó. Meu Deus. Vai filho. Ô mano. Ai. 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 Esse foi hein. Se quiser andar aí pode ficar tranquilo mano. Pode andar. Ixi. Mano. A porta de trás tá aberta velho. Peraí. Deixa eu. Dar uma diminuída aqui. Vou lá fechar. Nossa. Que lag mano. Ai. Tá difícil aqui mano. Nossa tiozão. Meu Deus. Nossa. A gente tem que jogar contra o lag mano. Do lado o jogo volta galera. Tava a menos cinco. Agora já voltou ó. Como é que fecha essa porta aqui? Tem que segurar a alavanca lá. Peraí. Nossa. Ah. Consegui. Fechei. Só que tem hora que ela dá umas bugadas essa porta aí mano. Tá fechado. Fica lá na frente lá ó. Bom. Pra quem não sabe que é lag galera. É essas travadas né. É. As travadas violenta agora. Acho que a maioria sabe que é lag. Tentar estabilizar o avião que ele tá jogando muito pra esquerda velho. Vou botar uns vento aqui Ronaldo. Pra não ficar com medo. Esse aqui não tem. Não tem cagador não. Vou botar vento e. Tempestade de neve mano. Acho que esse aqui não tem banheiro velho. Fazer na fralda mano. Ó um ralo aqui Ronaldo no chão. Ah é. Pra não cagar. Aqui ó. Aqui ó banheiro ó. Não sei lá. Só tem que cagar no chão tio louco. O sinal abre a porta e põe a bunda pra fora ali. Tem que. Tem que dar. Tem que. Cada um tem que dar um jeito né mano. Na hora da necessidade. Olha a hora de as nuvens aqui ó. Na hora que o bico do urubu começa a beliscar cueca. Cê é louco mano. Cê é louco mano. Eu fico do urubu. Não tem o que faça. Ai caramba. Cê é louco mano. Os caras tá só com as cueca rasgadas. Cê é louco. Cê é louco. O pagão tá nevando. Cê é louco. Cê é louco. Um aviãozinho parece que tem a cor da França. Acho que é da bandeira dos estates né. É. Pilota um pouco aí ó. Vou desativar o pílota automático aí ó. Cê tá ligado nesse botão aqui que tem o nível. Só fica acompanhando aí como é que vai ser ó. Qual. Esse daqui, ó Tá vendo esse Que mostra o nivelamento do avião, ó Esse azul e marrom Pode crer E aí, filho Mas você desligou o motor da bagaça? Mas que piloto é isso? Ô, filho Mano, acho que a gente tá perdendo a altitude, hein Deixa eu ver aqui A altitude A gente tá descendo, filho Ô, mano Puxa pra trás aí, Dolinho Aê Pegou o piloto automático, liguei Fiquei com medo Fiquei com medo, Dolinho Foi mal, mano Tá subindo, tá subindo, ó A gente pode simular alguma situação, velho Tipo um pouso na água O que você acha? Ué, vamos fazer esses testes aí, ó Vamos embora, tiozão Vamos lá Eu vou monitorando aqui, ó A gente tá... Por enquanto a gente começou a cair 1.100 metros Meu Deus Você quer fazer uma queda controlada Ou uma queda-queda mesmo? Queda-queda A galera gosta de emoção Deixa eu dar uma limpada aqui no clima, então Por que você tá... Colocando só um mar aqui, ó Tô dançando no Walker Parece ser o Michael Jackson, mano O avião tá no Vitagran Ronaldinho, meu Deus Puxa, puxa Vamos pra... Ai Faz uma queda controlada, filho Vai, vai Agora você vai ver Que que é piloto aqui, filho Faz uma queda controlada aí Que eu tô com medo, mano Eu vou monitorando aqui a velocidade, ó Atenção, torre de comandos Dois tripulantes Os comandantes E lá o que, malucos Estamos simulando aqui Um pouso de emergência na água Ai Entrou água Será que o motor funciona ainda, mano? Olha, o Dolin tá nadando no avião Ai, tiozão Ai, tá com muita onda, velho Ai Nossa Meu Deus Deixa eu ver se esse motor funciona ainda Olha Vai, vai Puxa pra trás Puxa tudo pra trás Vai Vai, vai Vai que é anfíbio, tiozão Nossa Aê, bichão Peguei a onda aqui Rampei na onda Nossa Aqui eu tô no... Eita Sai aí Pula aí Pula aí pra ver Vamos ver se a gente consegue recuperar, Ronaldinho Pula aí Pula aí O bagulho tá no Vitagran Vem pra trás aí Cola aí, tiozão Vida louca, mano O avião no Vitagran Pera aí Deixa eu achar aqui Eu não tô conseguindo Aquilinha onde eu tô Mano Gerou Boa E como que vai pra voltar, mano? Ele só acha que ainda vai perder o avião Eu acho que ele tá... Ih, Ronaldinho Ele tá voando Eita Ele tá dando aquele... Aquele loop, ó Meu Deus do céu, velho Imagina numa situação dessa Isso é louco, mano Eu não consigo... Aqui, ó Agacha e vem Nossa, eu dei um pulão Que eu cheguei lá na frente, velho Qual que é o piloto agora? Pô, ele tá de cabeça pra baixo E é? Pera aí, eu acho que ele não é o piloto, não O piloto é aquele ali E agora? Qual que é o lado certo, tá ligado? Não tô entendendo mais nada Aê Aê Estabilizou Deixa eu fazer uma parada aqui Mission Acho que a gente pode só Sentar aqui no banquinho, Ronald Cola aí, mano Vamos trocar uma ideia aí Vamos ver como é que é uma queda aqui, ó Em primeira pessoa Sem piloto, galera Tá ligado? Piloto aqui faleceu Ih, começou a pegar fogo aqui, velho Da onde? Começou a pegar fogo? Tá fumaça Tá fumaça Ó Meu Deus Ixi, tem uma ilha Será que vai bater na ilha, velho? Eu peguei o assento sem janela Noventa grau, mano Ah, o meu também Ó, o mergulhão, mano Nossa Ficou pra fora do avião? Não Eu peguei uma Ai, mergulhar Nossa, nossa, velho Chegamos no fundo, mano Caracas, velho Acho que ele vai voltar, ó Deixa eu abrir a porta aqui O bagulho bateu no solo Ai, ai Eita, fi Aí, emergiu o bichão O que aconteceu? Você é louco Saímos, tiozão Mano Eu desisto Eu vou nadar até aquela ilha, fi Na moral Nossa Como é que sai? Ah, eu tô tentando sair É a janela Eu pensei que era a porta Ô, mano O cara tá cegão, tiozão Peraí Cadê a porta? Aqui, Dolinho Tá aberto aqui, fi Aê Eu vou nadar até a ilha lá, Ronaldinho Tentar sobreviver, mano Ô, louco Mas você tá pulando Em cima da água, aí, ó Tem que ir igual Saci pererê, tiozão Ô, louco, fi O cara andou sobre a água, aí, mano Que isso Olha lá Já que tem tubarão, hein, mano Isso Sério é um? Sério é um, mano Mano, eu tô vendo um, mano Tem um aqui, gente Tubarão em espada, mano Oi Eita, fi Eu tô me indo a onda Bora, tiozão Mano Fala, Ronaldinho Falou, mano É nóis, mano Tamo junto, fi Tchau, tchau, tchau